E aí gente, esse aqui é o vlog da viagem, eu não consegui gravar antes porque foi um perrengue, perdemos o voo, mas tudo bem, acompanha aí. Como eu já falo pra vocês, nós perdemos o voo porque confundimos o horário, porque era de madrugada, né, achamos que era madrugada de tal dia, mas era do dia anterior, enfim, comprei a passagem novamente e saiu um pouco cara, né, porque era pra quatro pessoas, a Helena não paga, ela tava sentada ali porque o voo foi praticamente vazio e a gente tava chegando, né, em Belo Horizonte. Chegamos, chegamos não, na conexão. Oi gente, tudo bem? Hoje estamos aqui já em Fortaleza, eu nem filmei muito porque a gente foi um perrengue pra chegar até aqui, perdemos o voo, enfim, mas graças a Deus deu tudo certo, a gente já tá aqui num hotel, inclusive estamos aqui em Pedro. Olá pessoal, é a minha mãe e a Helena, Helena no cadeirão. E meu pai foi lá pegar a espécie da Helena que a gente esqueceu, mas eu vou mostrar tudo pra vocês, vamos lá, depois eu vou mostrar lá o quarto, tá bom? Vamos. Oi meu avô! Eu vou lavar o copo e trouxe a agulha limpa pra você. Quer beber água? Quer ir aqui? Bebendo água. Agulha é gotosa! E aqui a gente ia fazer o nosso primeiro passeio, a gente ia pra Cumbuco, lá na praia. E gente, primeira vez que nós todos estamos indo pra Fortaleza. Aqui na praia de Cumbuco, a primeira praia que a gente vai hoje. Aí, demorou um tempinho, né, é um pouco longe lá do hotel que a gente tá, mas estamos chegando e pegamos um solzinho, então tá ótimo, né gente? E aí, vamos lá. O Pedro vai comprar uma piscininha pra ela. Olha lá. Olha lá o que que tá chegando. Piscininha pro neném. Lá lancha a piscina, mãe. E não tem um baldinho, deixa eu ver o baldinho. Ainda tem um baldinho, ó, pra gente brincar com ela. É, que lindo. Vamos encher esse daqui de água. Depois enchemos lá, ó. Olha ela. Não, tá bom. Ela entra sozinha, Fih. Então, já... Olha como tá toda cheia de água. Tá fria? Vamos comer, né, galera? Olha, ó, baião de dois, eu nunca comi. Esse é o arroz já misturado com feijão. Eles cozinham. Não. Era o outro feijão, não era esse não. Gente, a Helena tá parecendo o pinto do mato. Ela tá amando a praia, amando. Ela tá amando com feijão. Ela tá amando amando. Ela tá amando. O que é isso? Ei, desbravadora Ei, neném Ai, água Certa aí Tá pegando a esponhinha, mamãe? Mais desbravadora Depois fechamos um passeio aqui de buggy, né? Pelas dunas lá de Fortaleza e foi muito legal, gente! Muita aventura! O cara ainda foi bem de boa, né? Porque eu tô grávida e tal, mas a gente tava com a Helena. E depois a gente ainda fez uma parada, a gente andou de jet ski, eu e o Pedro, meu pai também foi, meu pai tava super aventureiro. E olha só, a gente tava passeando e foi bem legal. Muito segredo do buggy. Querem pilotar o buggy. Né, Helena? Eu e minha mãe tava rindo demais, gente, porque meu pai tava muito aventureiro. Aí eu e minha mãe descemos, né? E a Helena, pra ele subir esse morro aí, tipo, aventura, né? Tá fazendo aqui um passeio de buggy, gente? Eu esqueci de filmar, mas... E sim, gente Saímos do passeio quase à noite Na verdade, fomos embora à noite Porque a gente ficou o dia inteiro lá na Praia de Kombu Que foi bem legal Comidinha pronta Da Neneca Tudo sem salta, gente Porque ela não come ainda nada com sal Aí eu fiz o brócolis Carne moída Com batatinha Abóbora com frango, macarrão E tem arroz com cenoura que tá ali cozinha A gente comprou outras coisinhas também E as frutinhas dela, né Pra ela comer de manhã E ela tá aqui andando tudo Nena, fala pra galera que você tá se arrumando Fala pra galera Fala, eu tô me arrumando Meu look ali, ó Pra gente ir passear a noite agora Helena já jantou Comidinha que a mamãe fez Sem sal pra ela Gente, tchauzinho Depois de fazer lá a comida da Leca Vou me arrumar Meu cabelo tá duro Por causa do passeio, né Duro, duro A Helena jantou Ela não come ainda, tá, gente As comidas que a gente come Nem eu Nem tô comendo tipo coisa diferente Tipo, ostra Essas coisas Porque eu tô grávida Imagina ela, né Que é um bebê também Não é bom comer essas coisas Então por isso que eu fiz a comida dela Passei no mercado Comprei as coisas E fiz aqui Tudo Só com temperinhos naturais Sem sal Que é o ideal, né Até um ano Mas cada mãe faz o que quiser Não tô falando aqui O que é certo O que é errado É o que eu faço com a minha filha Vou me arrumar Pra gente ir lá Passear Ó, pronta Meus amores Ó o vestidinho Da grávida A papete, né Que o Pedro me deu Fiquei assim Gostei, gente Eu comprei esse vestidinho Lá na Reni Ele fica muito bom Na barriga Aí eu fiz Uma maquiagem básica Passei um secador No cabelo E vamos Vamos Meu cabelo tá bem seco Porque eu não lavei ele ainda Desde o dia que eu cheguei Mas também não tinha tempo É isso Vamos E vamos, né Galera Nós alugamos esse carro aqui Que tá bem sujo Porque a gente foi pro Desculpa Pro altos lugares já Hoje cedo, né Ele é um carro muito bom Bem espaçoso pra gente Que estamos em Muitas pessoas Pegamos O restaurante Chegou a pizza aqui, ó Que belíssima Vamos Jantar Meu pai Minha mãe Helena Gente Do agueirinho Do agueirinho Por cima, né Gente Porque já se instalamos aqui Então tá cheio de coisa Aqui a cozinha, né Tem a geladeira Tem todos os utensílios Então ficou bom pra gente Poder fazer a comida da Helena Minha mãe tá lá com ela Dando um banho nela Aí aqui ficou a mesa Tem uma mesa Frutas da Helena também Bagunças nossas Aqui é o quarto meu e do Pedro Agora eu mostro ele Que o Pedro tá lá dormindo Aqui ficou a salinha Aqui é o quarto do meu pai E da minha mãe Ali tem o banheiro dele Já a Helena tá tomando banho Na pia Ó Bem legalzinho Tem TV Aqui também tem TV Aqui ficou a sacada Olha a vista daqui, gente Meu pai ali comendo A vista daqui é muito bonita Aí é tipo panorâmico, né O papel de todo o mar Daqui Tá vendo? Aí entrando aqui Vou mostrar o nosso quarto Tem uma dorminhoca ali Mas ó Tem uma cama gigante Com as nossas coisas E o banheiro Também com as nossas coisas, né Roupas Tem uma banheira A gente não usa não Se fosse antes A gente usaria, gente Mas como a gente tem banheiro em casa A gente nem de boa Enfim É assim o quarto Bem espaçoso É isso, gente Quartinho nosso Helena Super bagunceira Tomando banho Olha o banheirinho daqui Aqui já estávamos fazendo outro passeio A gente foi pro Beach Park Gente, eu nunca consigo filmar assim na saída Porque é muita coisa pra pegar É carrinho É neném É eu grávida Enfim É muita coisa Mas no final dá certo A gente tá conseguindo curtir bastante E estávamos chegando no Beach Park Gente, chegamos aqui no parque Aí a gente tá esperando o meu pai Porque ele foi lá pegar o carrinho, né Olha lá Chegamos aqui Estamos aqui comprando O ingresso Do Beach Park E é 270, tá, gente Por pessoa E a Helena não paga, né Porque ela é um nenê Até um metro não paga Deu mil e pouco Chegando no Beach Park E vamos despertir, né Porque aqui já tá louco Espera aí, não brinquei Nossa, hoje Gente, estamos aqui na parte das crianças Sempre estamos aqui, né A Helena já tá ali Eu troquei de roupa Tadinha, olha a droga dela Um, dois, dois, dois A CIDADE NO BRASIL Chegou aqui nossa comida. Comida não, né, gente? Lanche. Gente, já tô toda deslobernada com o meu cabelo, olha isso. Dormindo. Gente, o dia tá acabando aqui, a Helena dormindo ainda. A praia. Eu não posso muito ir nos brinquedos, então. Né, nos tubogãs. Uma piscina de onda. Olha que bonito. E o Beach Park, gente, é muito legal. Porém, não é legal pra quem vem grávida, porque não dá pra gente brincar em nenhum brinquedo, em nenhum tubogã. Então, eu tenho que vir depois que eu já tiver ganhado a Heloísa, pra eu poder descer nesses brinquedos. E aí, a gente aproveitou pra fazer umas fotinhas da Helena, porque hoje é um exercício dela de 10 meses, gente. Olha que sono. Ela tá fazendo 10 meses, então a gente aproveitou e fez da Moana, né? Que é um tema de praia e tal. E se vocês quiserem ver mais, eu postei lá no meu Instagram fotinhas. Coisa mais linda da minha vida, perfeita. Olha que linda, gente. Tamo indo embora, galera. Olha que linda, galera. Parece de boa. Né? Nham-nham-nham-nham.